Esse é o Pita, não for o mal, prefere, nunca mais votem em mim, odeio você Sempre o mesmo estilo, a velha nova ladainha, o voto, consciente vai mudar sua vida Apresentando as teorias e o bovão na prática, os juros quebrando as pernas A inflação que mata a crise vem da antiga, a nossa máquina falida O horário político alimentou a pesquisa que quase virou ira Transformei em rap, o recurso que temos que cultivar nos pivetes Informação, já sabe que é provado denúncia de corrupção Câmara de salafário, fabricar de golpes, uma assinatura, várias mortes Podridão na sua frente, em debates circenses, cautela no seu passado Presente suado, vai abraçar o mandato e não vai ser caçado Político safado, quem lamento por você e segue o ritmo do ser benigno, odeio político O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a culpa o lado mal Odeio político, um fiscal paraíso, algum fato enrustido Cê pôs espírito suíno, odeio político O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a culpa o lado mal Odeio político, um fiscal paraíso, algum fato enrustido Cê pôs espírito suíno, odeio político Traz muitas pláticas, estilo estupra, mas não larga e digite na UNAU O número da desgraça, a regenda do partido, privatizando suas ideias Mas não corte na emenda, mais índices e quedas Tributos excessos e pro povão anexo Na prateleira, de tudo que é preciso Primeira peça na engrenagem do momento agressivo e perigo Moralidade não, mais importa e a culpa o lado mal Aplaude sua derrota, ratatatatatata, antes que o balo cantou Voz de prisão, voz de assalto, desperta trabalhador, aquele que votou Segue estilo na pegada, marca acentuada Pra concluir sua jornada constante, metódica Com o ponto direto e o sonho não acaba, nem tá preso no concreto É infinito, então segue o ritmo, odeio político O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a culpa o lado mal Odeio político, um fiscal paraíso, algum fato enrustido Cê fosse espírito suíno, odeio político O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a culpa o lado mal Odeio político, um fiscal paraíso, algum fato enrustido Cê fosse espírito suíno, odeio político Político rouba Eu já tô cansado Político rouba Mas sempre volta Político rouba E meu povo ainda volta como gosta Político rouba Quantas mortes o governo já não causou Político rouba Eu já tô cansado Político rouba E meu povo ainda volta Vota como gosta Sem nenhum plano pra viver na vida Político rouba Eu fico pensando quantas mortes Quantas tragédias em família o governo já não causou Com a incompetência Com a falta de humanidade Quantas pessoas não morreram Por culpa Desses aí Entendeu? Tchau 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 Tchau